Saudações pessoal, bem-vindos ao canal, tô chegando pra gente falar de Grêmio, tem muita coisa acontecendo no Grêmio, tem informações importantes, tem informações irritantes também. Vamos começar com a lista do Grêmio, a lista de relacionados pra viagem, o Grêmio pega o Esporte Recife nessa rodada do Campeonato Brasileiro, o grande destaque, já era esperado, mas ainda assim a notícia é importante, Douglas Costa está relacionado e o Douglas Costa vai fazer a sua estreia pelo Grêmio, Grêmio Esporte Recife, Esporte Grêmio na verdade, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, terceiro jogo pro Grêmio, porque o Grêmio tem um jogo que foi adiado lá contra o Flamengo que valia pela segunda rodada. Douglas Costa tem condições pra 90 minutos? Não, pra 90 minutos ele não tem, mas ele tem condições pra atuar boa parte do jogo, não sei se vai ser reserva, não sei se vai ser titular, mas ele tem condições de jogar um tempo pelo menos em alto nível e é isso que ele vai fazer. Douglas Costa vai fazer a sua estreia pelo Grêmio. O goleiro Breno, onde está o Breno? Calma, o Breno quer dizer calma em termos. O Breno teve sintomas gripais, fez um primeiro teste que deu negativo, mas por precaução ele fica em Porto Alegre e o Grêmio está viajando com três goleiros, Adriel, Chapecó e Paulo Vítor. Uma das informações irritantes é essa, Paulo Vítor mais uma vez relacionado, e eu acho que Paulo Vítor vai jogar, porque afinal de contas ele jogou as duas partidas contra o Brasileiro, é verdade que não tinha ali o Chapecó à disposição, mas o próprio Marcos Herrmann, diretor de futebol do Grêmio, ou vice de futebol do Grêmio, já disse que o Paulo Vítor pra ele é um dos goleiros de primeira linha do futebol brasileiro, o que eu discordo veementemente. Então Paulo Vítor eu tô apostando que vai jogar. Mas que absurdo, tá bem? Eu também acho um absurdo, eu não escalaria, aliás, eu nem teria o Paulo Vítor ainda no grupo. Eu acho que já vimos o bastante do Paulo Vítor, mas o Grêmio gosta do Paulo Vítor e lá está ele mais uma vez. O Grêmio gosta de jogador veterano, e não gosta muito de dar chance pra aqueles que estão crescendo. O Fernando Henrique, eu precisava falar disso, o Fernando Henrique foi colocado, antes era o time de transição, agora não é mais, é um outro nome que eles dão, mas é o antigo transição. O Fernando Henrique foi rebaixado pra base do Grêmio de novo. O Fernando Henrique voltou pra base do Grêmio como já havia voltado, por exemplo, o Guilherme Guedes pra jogar o Brasileirão de aspirantes, lembrei o termo, aspirantes. Jogar o Brasileirão de aspirantes. Eu tenho que respirar fundo, contar até 10 mil de trás pra frente, pra não dizer o que eu penso a respeito disso. Eu vou tentar trazer palavras que podem ser colocadas nesse vídeo. Um absurdo, um crime contra o Grêmio, algo inexplicável, uma decisão bizarra pra se dizer o mínimo. E aí vai ter alguém dentro do Grêmio que vai dizer, calma Cristiano Oliveira, porque ele foi rebaixado pra jogar. Ele precisa ter ritmo de jogo, o Fernando Henrique. Sim, ele só vai ter ritmo de jogo se ele for colocado pra jogar. Se deixar o Fernando Henrique atrás do Lucas Silva na linha de hierarquia do Grêmio, ele não vai jogar nunca. Então assim, é pra deixar os cabelos ainda mais brancos, aqueles que ainda restam. Fernando Henrique volta pra base, vai ficar nos aspirantes lá, dois ou três jogos lá, sei eu, pra depois, em teoria, voltar ao time principal. Enquanto isso, o Lucas Silva segue prestigiado. O técnico disse que o Lucas Silva foi campeão brasileiro, então ele precisa ser visto diferente. Sim, ele só foi campeão brasileiro e foi pelo Cruzeiro quando tinha 20 anos. Porque um técnico, que por sinal era o Marcelo Oliveira, disse não. Mesmo com 20 anos, esse guri vai jogar. É isso que alguém precisa fazer no Grêmio. Mesmo com 20 anos, tem que jogar o Fernando Henrique. Mas aí, cara, a pressão sobe e eu me irrito porque realmente tem coisas que não dá pra entender. Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e vá navegando por mais conteúdos por aqui. Até a próxima.